Bom, César, há muito tempo atrás eu conheci esse negócio, mas eu fui pelo produto, né? Eu fui chamada, fui pelo produto. Meu marido apresentou um problema muito sério de saúde e o médico disse que ele tinha que amputar as duas pernas. E a gente ficou apavorado. E aí eu cheguei no lugar e uma pessoa, um gerente, estava apresentando para uma mulher careca. Então, eu imaginei se a mulher está com câncer. Bom, se esse produto serve para ela que está com câncer, vai servir para o meu marido que está com esse problema de circulação. Aí chamei o rapaz, conversei com ele, disse, vamos, quero levar você lá em casa para conversar com o meu marido. E nós compramos o kit e começamos a usar o produto. Agora, o que foi que aconteceu? A partir da gente usar o produto e a gente melhorar, foi que a gente fez, a gente começou a falar, a indicar, porque a gente queria para os amigos, para os irmãos dele, para a mãe, para todo mundo que estava perto da gente, a gente falava do produto e o negócio começou a acontecer, César. Começaram a procurar e aí eu fui também procurar saber do negócio. E aí foi quando eu comecei a fazer também o negócio. E após isso, começou a pandemia, né? Veio a pandemia. E no comecinho da pandemia, eu inaugurei ela, né? Que eu peguei lá o Covid, fiquei 17 dias dentro do quarto. Mas foi aí que eu mais cresci. Onde eu mais cresci nesse negócio. O negócio ficou 100% online. Então, eu fiz lá do quarto, eu fazia vídeo, eu fazia áudio. Eu contava do que eu estava passando. Eu contava de que os sintomas, como era que estava acontecendo comigo, com o uso dos produtos. E ali, eu passava para a minha equipe. A minha equipe participava para outras pessoas. E o que aconteceu? Foi um crescimento gigante, que eu cheguei a gerente. Saí de lá do quarto, mas foi para comemorar a gerência. Porque foi uma explosão, né? E em consequência dos vídeos e dos áudios. Agora, levando para esse lado. Para você, esse reconhecimento de gerente, nesse evento que foi feito para você, o que representou para ti? Fala para nós aí, fala para os nossos amigos. E, César, até numa live eu já falei sobre isso, né? Que eu não tive festa de 15 anos. Que a primeira festa que a gente sonha é os 15 anos. Aí, depois dos 15 anos, é o casamento. Eu não tive casamento na igreja. Eu só fiz. Se vi, o pessoal do tribunal fez uma festinha aqui em casa. E o outro que eu tive, assim, grande também, foi minha formatura. Minha formatura foi muito linda. Mas o que mais me marcou foi receber a homenagem da gerência, do reconhecimento da gerência com a Forev. Porque, assim, parece besteira, mas eu tinha um sonho. Sabia quando a loja chegou aqui em Terezinha? Eu tinha um sonho de ir na loja comprar os produtos. Toda vez que eu vou lá, eu me lembro disso. E na primeira vez que eu falei mesmo para os meninos, era um sonho meu vir aqui na loja, aqui no balcão, comprar meus produtos. Eu sempre tive vontade de ir na loja comprar os meus produtos. E para mim era um sonho. César, e assim, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, se você quer realizar o seu sonho, você está no lugar certo. Continue, porque se eu conseguir, você também consegue. Muito bem. Palavras da doutora Patrícia. Valeu, Patrícia. Obrigado. Tchau. Obrigado.